Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um bolinho de aniversário, né? Na verdade minha mãe iria comprar esse bolinho pra dar pra vizinha dela, que mora na casa dela, alugada. E aí ela pediu pra eu fazer. Então eu decidi fazer esse bolinho, lógico, não vou cobrar nada, vou fazer. E aí vou fazer aqui em casa e depois eu vou levar pra lá só pra terminar, pra decorar o bolinho lá mesmo, pra não estragar na hora do transporte. Então se você chegou aqui agora, se inscreva no canal, já deixa seu like pra não perder nenhum vídeo. Ah, e como eu também assim não sou muito boa em fazer bolo, né? E eu sempre faço os bolos aqui pras pessoas aqui de casa. Então vocês vão estar acompanhando a minha evolução, porque eu pretendo melhorar. Então clique aí no gostei e bora pro vídeo. E lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes que eu for usar aqui nesse bolo aqui na descrição do vídeo. Então assim, se você quiser fazer esse mesmo bolinho, que eu garanto que você também vai conseguir, porque ele é muito fácil de fazer. Então é só vir aqui na descrição, pegar toda a receita ou assistir o passo a passo no vídeo que você não vai errar. Vão precisar de 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar. Agora é só bater até dobrar de volume ou ficar aquele creme bem esbranquiçado, bem cremoso. Se você quiser fazer na mão, também pode, mas vai cansar um pouquinho. E é bem assim que tem que ficar os ovos e o açúcar. Bem cremoso e ele dobrou de volume. Agora você vai acrescentar duas colherzinhas daquelas bem pequenininhas de essência de baunilha. Aqui eu estou usando aquela sem cor, mas você pode usar a que você quiser, que não tem problema. O próximo passo é colocar meia xícara de óleo. Meia xícara de leite. Ah, e tudo em temperatura ambiente. Agora você vai pegar aquela colherzinha que você usou para a essência de baunilha e vai pegar essa quantidade de manteiga ou margarina, vai levar ao micro-ondas para derreter e reservar. Agora você dá uma misturadinha aqui no óleo e no leite que você acrescentou a essa mistura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os ingredientes que eu usei para facilitar aqui para vocês. Acrescente duas xícaras de farinha de trigo peneirada, mas você vai mexendo aos poucos. Não coloque ela toda de vez. Aqui eu estou peneirando e misturando aos poucos e misturando também delicadamente. Sempre tem que ser de cima para baixo. Ah, não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei uma pitadinha de sal. Isso é para realçar o sabor. Se você não viu, volte o vídeo um pouquinho que você vai ver aqui na hora que eu estava misturando a farinha de trigo. Ah, e vocês estão lembrados da manteiga ou a margarina que estava ali no micro-ondas? Então, agora chegou a hora de colocar ela à massa. Você pega, ó, ficou assim derretidinho. E aí, agora é só dar uma misturadinha para misturar, ficar aqui. Isso aqui é para deixar ela mais gostosa, mais deliciosa, mais saborosa, mais macia. Até porque eu tinha colocado, né, só um pouquinho de óleo nessa massa. Agora, para finalizar esse processo da massa, vamos colocar aqui uma colher de fermento em pó. Essa tampinha equivale a uma colher de sopa. Então, não precisa pegar uma colher, só pega a tampinha e mistura ali bem até pegar toda a massa. Coloca na forma e leva para assar a 180 graus, já pré-aquecido também. Lembrando que você não precisa untar a sua forma. É só colocar um papel manteiga no fundo. Se você não tiver, coloque um papel toalha assim como eu fiz, porque o meu também tinha acabado. É que nesse dia eu tinha feito dois bolinhos e acabei com papel manteiga. Ah, e o tempo de forno que ficou, ela levou 45 minutos. Geralmente, o meu bolinho sempre assa 40 minutos no forno. Só que como ela é um pouquinho mais compacta, ela é estreitinha, né, então demorou um pouco mais. Se a sua forma for mais aberta, mais espichadinha, mais comprida, geralmente vai dar 40 minutos, vai ficar pronto. Eu coloquei o palitinho e ele estava um pouquinho mole. Então, eu deixei um pouco mais. Aí, eu acho que eu deixei uns 45 minutos. Eu não estou lembrada muito bem, mas passou de 40 minutos. Isso aqui é só uma dica para vocês. E olha como ele sai assim lindo inteiro, gente. Não gruda, é só colocar o papel que sai perfeito. Eu vou mostrar aqui para vocês o papel toalha que eu coloquei. Eu cortei o tamanho ali da minha forma e saiu perfeito. O legal de não untar nas beiradinhas da forma é porque quando esfria, ela não vem a abaixar. E sai assim, fica grudadinho e é só raspar com a faca para tirar do ladinho. Eu dividi a massa em três partes. Tentei fazer três partes iguais. Dei o meu máximo. Ficou uma massa muito fofinha. E para o recheio, eu usei esse pote de 300 gramas de nata. E colocar também meia caixinha de leite condensado. Eu achei que eu estava gravando, né? Já coloquei ali, mas não estava gravando. Aí, agora, vamos bater com cuidado para não virar manteiga, tá? Então, assim, no máximo, dois minutos. No máximo. Mas você vai vendo aí. Mas passando de dois minutos, não pode. Senão, vai virar uma manteiga e não um creme cremoso. Olha só como que tá ficando esse recheio. Ele tá agora um pouco mais firme. Eu vou parar um pouquinho de bater, porque eu vou acrescentar 100 gramas de leite em pó. E aí, vou bater de novo. Com muito cuidado, que vocês não querem que vire uma manteiga, né? Então, com muito cuidado, pega também uma espátula e vai mexendo todas as beiradinhas. Vai levando tudo para o meio, para bater sempre uniforme. Bater tudo junto. Não precisa bater muito, né? Porque aqui ninguém quer que vire uma manteiga. E sim, um recheio gostoso e cremoso. Agora, é só acrescentar os seus moranguinhos já lavados e picadinhos a esse recheio e colocar no bolo. Aqui, eu já tava começando a fazer o bolo. Já tinha esquecido que eu tinha que gravar, né? Aí, eu lembrei na hora e fui colocar ali. Então, essa primeira massa que eu coloquei, eu umedeci com o refrigerante. Aí, eu peguei o recheio, né? Fui colocando uma camada bem generosa. Porque rendeu muito. Como o bolo é pequeno, né? Então, o recheio, assim, rendeu bastante. Olha que eu me surpreendi. Agora, vou acrescentar a minha segunda massa, que é a massa do meio. E vou regar também com mais refrigerante, para deixar esse bolo bem molhadinho. E agora, vamos colocar a última camada de recheio. Gente, esse bolo ficou muito bem recheado, né? Como ele é pequeno, então, assim, esse recheio rendeu. Aí, que delícia também que ficou. Que dava vontade de comer esse recheio, assim, puro. Porque é muito bom. Gente, façam. Façam isso aí na casa de vocês, porque é um bolo muito fácil de fazer, né? Porque eu nunca falei que eu sei fazer bolo. Gente, eu sempre falei que eu não sei fazer bolo. E decorar, então, nem se fala, né? Isso é uma perdição para decoração. Mas, eu estou aqui me esforçando. Vale a pena muito a gente fazer em casa, porque economiza, né? E isso é o melhor de todos. Vou regar também aqui a última parte da massa, para ficar bem molhado todas as massas. E levar à geladeira, bem fechadinho. E eu vou transportar esse bolo lá para a casa da minha mãe. Lá que eu vou decorar. Porque, como o bolo, né? Eu acho que eu já falei para vocês. É lá para a vizinha da minha mãe. Agora, aqui, já em outro lugar, eu vou fazer o chantilly. Esse chantilly, eu coloquei um pouco no congelador. Ele ficou direto na geladeira, né? Então, ele está super gelado. Mas, eu coloquei no congelador um pouco também. E aí, eu vou bater até ficar um ponto firme. Um ponto que eu acho que está bom. Aí, eu vou fazer. E agora, vamos começar esse processo de decoração. Pronto. Aí, então, como é que foi aí que eu fiz esse bolo? Eu coloquei o chantilly no saco de confeitar e fui colocando em cima do bolo primeiro. Aí, como eu não tenho bailarina, né? Ainda, né? Não tenho ainda. Eu fui fazendo dessa forma. Que eu achei melhor, assim, do que ficar rodando um cada vez que colocava uma parte. Então, primeiro eu colocava um lado, depois o outro. O Cauê está procurando o seu celular. Já todos ocupados. Tanto um quanto o outro. O Cauê está falando de um plano para ele não sair escondido com o seu celular. É só para fazer o menor turismo. Não, não. Não podemos, filho. Agora a avó está falando. Gente, eu queria pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal para vocês poderem acompanhar o meu processo de aprendizado fazendo bolo. Porque vocês sabem, né? Que eu não sei fazer bolo. Qualquer um sabe que eu não sei. Porque dá para ver, né? Está na cara. Não tenho nem uma bailarina. Não tenho as espátulas direitinho. Não tenho nem uma mão perfeita para fazer o bolo. Então, se inscrevam aqui no canal para me acompanhar. Depois, quando eu estiver fazendo aqueles bolos lindos, maravilhosos, vocês vão poder comentar e dizer Olha, eu estava lá no canal dela desde quando ela não fazia nada. Então, gente. Vem, se inscrevam aqui. Curtam. Comentam. Dê o seu like. Que eu espero vocês no próximo vídeo. Ah, e fica agora com as imagens desse bolo lindo. Que ele ficou. Ficou bonito, não ficou? E assistam também esses vídeos que eu estou sugerindo aqui para vocês. Beijos e até o próximo vídeo.